Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Soul.io Que é o joguinho maneirão de bolotas, zoiudas e comilonas Mais um tempinho aí que eu não trago esse jogo maneirão pro canal E eu já tô aí no level 59 com 144 mil de dinheiro E mano, eu vou usar esse dinheiro pra comprar uma skin premium, cara Mano, ó, tem essas e essas Eu já comprei a última, a skin nível 5 E eu vou comprar a skin 4, que é muito maneirona também Bora comprar Mano, eu nem vou escolher a cor porque eu vou jogar o modo equipe Daí tem a equipe azul e a equipe vermelha Deixa eu trocar aqui minha fonte, vou com essa daqui Bora dar um play e bora jogar Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos E me seguir nesse Instagram que eu tô aparecendo aqui embaixo Me mandar uma mensagem lá que eu respondo todo mundo Bora jogar o modo equipe Começando aqui o modo equipe na equipe vermelha Então meu objetivo é eliminar todos os azulões E ficar gigantesco E mano, vamos tentar conseguir pelo menos uns 30 mil pontos E ficar maior com o mapa, ficar gigantesco Bora lá, ó a minha primeira vítima aqui Já peguei a minha primeira vítima Eliminei Tô em 15º lugar com 1.890 pontos E estou utilizando a super skin premium maneirona Eliminei outro Olha o gigantão aqui Vamos fugir dele Sai daqui gigantão Sai daqui cara Ah seu besta Olha lá, eu já vou e vou atrás Vai pra lá rapaz Vai pra lá que eu quero achar um monte de azulão pra eliminar Ó, o primeiro lugar é vermelho E ele tá com 8.600 pontos E você amiguinho, vai pra lá Mano, eu quero terminar em primeiro lugar Com mais ou menos uns 30 mil pontos Se eu chegar a 30 mil pontos eu já tô feliz Caramba velho, cadê as estrelinhas? Cadê os players menores que eu? Não tem ninguém Ai, nossa cara Ai cara, sai daqui Ah não, velho Mano, que azar velho Tá, eu vacilei Perdi um monte de massa Mas calma aí Que a partida não acabou não Tá só começando Sério aqui cara Tá só começando a partida Já voltei a 2 mil pontos Só que tá todo mundo gigante Cara Tem um azul gigantesco Com quase 9 mil pontos Olha lá ele passou Mano O azulão passou o vermelhão Esse cara é meu Mano, se eu pular Eu acho que eu vou ficar menor Então eu não posso pular Esse cara é meu Sai daqui azulão Esse cara é meu Deixa eu pegar aqui Não É meu Sai fora rapaz Esse cara é meu Eliminei E já tô em décimo lugar Com 3 mil e 500 pontos Olha aqui vermelhão gigante Boa 4 mil pontos Boa demais Décimo lugar Vamos lá Vamos crescendo E olha os meus olhos Que olho bonito Cara Um olho verde E um olho azul Muito massa Que skin massa Pra ver Ela é até mais bonita Que a skin mais cara De todas Aquela com o olho vermelho Eu falei que eu vou chegar A 30 mil pontos Em primeiro lugar Só espera o Abut Galera Só espera o Abut Ficar gigantesco Ah rapaz Consegui eliminar um Eliminei dois Tô em quinto lugar já Só que o problema O grande problema É que o primeiro E o segundo lugar São azulões Ó o cara tá ali Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você Quando me atrapalhou Não Ah mano O próprio vermelho Me atrapalhou Como assim cara Como Boa Boa Mano o problema É que os caras Da equipe Te atrapalha Tipo o azulzinho Ali atrapalhou O azulzão Eu fui lá E comi ele E naquela hora O vermelhinho Me atrapalhou E eu fui Quase fui eliminado Vamos encurralando Tudo eles pra cá Tá lotado Sai daqui cara Vou tentar Livrar tudo eles Calma 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 Boa 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 Caraca Cresci muito Tô em quarto lugar Com quase nove mil pontos Mano Tô gigantesco Tô gigantesco Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Pulou Pegou Pulou Pegou Nossa Tô em primeiro lugar Não tô em primeiro lugar ainda Mas tô quase Sai daqui cara Mano Tô com treze mil pontos Pega ali Já elimina ele Já Vamos fugindo daquele carinha ali Aquele fantasminha Que ele vai me dar trabalho Pega 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 Eliminado Boa Quinze mil pontos Só que o grande problema É que o primeiro E o segundo lugar O cara tá com vinte mil pontos E eles são azulão Velho Os caras são azulão Mano Não é possível Cara Caramba Os caras Ó Ó O primeiro azulão foi eliminado Só tem um A gente tá dominando o jogo Só que o primeiro lugar Tá com trinta e dois mil pontos Vamos corralar Vamos corralar esse cara aqui Vamos rápido Sai daí Fantasminha Deixa eu eliminar Sai fora Rapaz Era meu Tô em primeiro Tô em primeiro lugar Boa demais Primeiro objetivo Completo Chegar em primeiro lugar Agora só falta Eu chegar a Trinta mil pontos Pega 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 Não Não consegui Caramba Tá pau a pau Velho É Eliminado Vinte e cinco Vinte e cinco mil pontos Galera Seguinte Se você Assistiu O vídeo até aqui Comenta Aqui embaixo Nos comentários Bolota Dominante Bolota Dominante Porque mano Dominei a partida Velho Dominei A partida Comenta aí embaixo Nos comentários Bolota Dominante Olha meu tamanho Tô muito gigante Velho Agora só falta Cheguei Cheguei Não Sai fora Nossa Lascou 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 Sai daqui Vou comer Vou comer Vou comer Eu comi Trinta E nove Mil Pontos Quarenta Mil Pontos Quarenta Mil Mano É meu Record Isso Eu acho Que quarenta Mil Pontos É meu Record Caraca Tô muito Grande Velho Tô Muito Gigantesco Tô Muito Gigantesco E olha Que o segundo Lugar Tá quase Quase Me passando Caramba Mano Eu vou tentar Pegar Tudo esses Caras aqui Vai 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 Rápido Vai Rápido Eu vou tentar Pegar Tudo esses Caras aqui Pegar 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 50 50 mil Pontos Novo Record Velho Novo Record Novo Record Sai Fora Mano Nossa Caramba Que arriscado 54 mil Pontos 55 mil Pontos Mano Dominei Tudo Dominei Tudo Olha isso CC É meu Novo Record Meu Novo Record De tudo Eu nunca Consegui Tudo isso De ponto Nunca Consegui Tudo isso De ponto Velho Nossa Meu amiguinho Ele quase Foi eliminado 65 mil Pontos Caramba Cara Que medo De chegar Um fantasminha E me eliminar Que medo Que medo Que medo Olha aqui Fantasminha Nossa Lascou 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 Olha os caras Presos ali Cara Quando você fica Muito grande É muito Arriscada Ainda mais Que meus amigos Estão Muito pequenos Pega ele Pega o Fantasminha Pega o Fantasminha Peguei Vamos pra lá Vamos fugir Pra lá Mano Quase 70 mil Pontos Que jogada Maneira Que eu fiz Nossa Nossa Os caras Vão virar Fantasma Ferrou Caramba Ele não vai Encerrar o mapa Não vai Encerrar o mapa Velho Boa 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 72 mil Pontos Não Não deixe Os caras Pegar Velho Mano Eu nunca Fiquei tão Gigante Olha isso Elimina Elimina Boa demais Cara Eu tenho que tomar cuidado Muito cuidado Dos fantasminha Terminou Consegui C Galera Vocês Participaram Do novo Recorde do Abut Cara Mano Pra mim Eu nunca vi Alguém chegar A 78 mil E 900 Pontos Cara Novo recorde Mano Eliminei 41 players 41 bolotas Fiquei 11 minutos E 40 segundos Vivo E consegui 23 mil Moedas E passei 3 levels Cara Caraca Cheguei No level 62 Mano 78 mil Pontos Galera Seguinte Se você Gostou Desse Vídeo De Record Deixa o Like Se inscreva No canal Se você Ainda Não É Inscrito Deixa Sugestão De Novos Jogos Comenta Aqui Embaixo Nos comentários Qual Jogo Você Quer Ver o Abut Jogando Me siga Nesse Instagram Que tá Aparecendo Aqui Embaixo Me manda Mensagem Eu respondo Todo mundo Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau